para marcar a lembrança de todos vocês. Então, eles já afinaram a viola, consequentemente, a voz, fizeram os exercícios para entrar e dar aquele show que todos vão adorar. Com carinho e com aplauso de todos vocês, de Paulo e Paulino! Mais de 40 anos de estrada. Uma história emocionante. Mascida da simplicidade de um sonho. O sonho de cantar. Consolar corações apaixonados. Venha fazer parte desta viagem. Embarque nas emoções do Zó, Dede, Paulo e Paulino! O sonho de cantar. Avise o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir. Gostei muito desta casa, eu vou ficar por aqui. Avise o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir. Gostei muito desta casa, eu vou ficar por aqui. Quanta menina bonita, eu vejo aqui do meu lado. Nesta noite ninguém dorme, todo mundo acordado. Na hora da despedida, aí que a menina chora. Gostei muito bem. Gostei muito, todo mundo acordado. É, meu amor. Avise o pessoal em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito desta casa, eu vou ficar por aqui Avise o pessoal em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito desta casa, eu vou ficar por aqui Tento amor e saúde, na vida eu não reclamo Eu amo a vida que levo e nevo a vida que amo Ganhei o ouro do sol, ganhei a prata da lua Estou ganhando amor de quem mora nesta lua Avise o pessoal em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito desta casa, eu vou Vamos começar cantando, é com vocês, vamos lá, agora Avise o pessoal em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito desta casa, eu vou ficar por aqui Nossa, mas tá bonito demais, só mais uma, só mais uma Avise o pessoal em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito desta casa, eu vou ficar por aqui Avise o pessoal em casa que hoje eu não posso ir Adoro a 99, eu vou ficar por aqui Adoro a 99, eu vou ficar por aqui Mas que prazer e alegria, que honra para nós de Paulo e Paulino Estarmos hoje no Acústico 99,5 Ao lado de nossos fãs, bem pertinho e em especial Interagindo com a gente, com esta vibração positiva Que privilégio em Paulino! De Paulo, que privilégio para nós Que alegria para nós estarmos aqui tão pertinhos de vocês Tão bem aconchegados aqui na 99,5 Que beleza para o de Paulo e Paulino A todos os ouvintes da rádio Nós enviamos o nosso abraço, o nosso carinho Obrigado pela audiência Com tanta gente aqui de Paulo Eu quero dizer que nós estamos extremamente felizes E agradecidos a cada um de vocês De ter participado desta maravilhosa promoção Receba o nosso abraço, o nosso boa noite Boa noite, boa noite, gente! Nossa, mas está muito calor humana Está divino, não é, de Paulo? Demais O que seria de nós se não fosse esse povão bonito aqui com a gente, de Paulo? Simplesmente nada, 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 né, Paulino? Sem vocês não tem de Paulo e Paulino Não tem a 99, não tem nada Porque vocês ouvintes, vocês fãs Isso é a razão da nossa caminhada Por isso a gente pega a viola Repica-se na viola, ó E canta cada vez mais apaixonado por vocês Quer ver só? O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou Nada, nada, nada Quero ouvir, quero ouvir O que é que eu sou sem você? Não durmo mais Perdi minha paz Depois que fiquei sem você Coração vazio O peito tão frio Chorando e querendo te ver Converso com a lua E saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos embargos Nas noites perdidas Sozinho eu fico a pensar Ai, 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 ai O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou Nada, nada, nada Porque é que eu sou sem você Nada, nada, nada Sem você não é verdade Nada, nada É bonito Porque é que eu sou sem você Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei Te procurei nas ruas e praças Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Será que ela Ninguém sabe Ninguém sabe Ninguém sabe Ninguém sabe Mas tá lindo demais Mas vamos lá Será onde é nada Qual que está Em quem pensará Em quem pensará Toda noite sai na procura Pra te encontrar Avanço vermelho no trânsito O verde é teu olhar Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Em quem pensar Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei Maravilha Está vindo uma energia super positiva aqui para o palco Vocês nem imaginam E agora nós vamos chamar o companheiro comunicador Que todo o Brasil conhece E faz parte da história da comunicação E da música em Goiás e no Brasil Nosso companheiro Sandy Júnior Alô Sandy Júnior Chega para cá menino Chega para cá garotinho Cadê os aplausos Cadê os aplausos para o Sandy Eu vou fazer uma pergunta Que é aquele tipo de pergunta Que é chover no molhado Para não dizer que é boba a pergunta Estão gostando? Estão ou não estão? Olha Olha a quantidade de emissoras Transmitindo o show Didi Paulo e Paulino Além do Facebook da 99,5 Além do nosso site 99-5fm.com.br Olha aqui hein É A 88,5 de Itapaci A 91,1 de São Simão A 90,9 de Caiapônia A 94,9 de Itajá A 97,9 de São Miguel do Araguaia Tem alguém de São Miguel aí? Tem A 104,7 de Rio Verde e Montividiu A 89,1 de Gocalzinho A 90,7 de Rio Quente e Caldas Novas A 95,7 de Cristalina Essa pega até em Brasília A 96,7 de Aciara A 100,9 de Crixás E a 1060M de Minasul E a 99,5 São todas emissoras da rede Serra Dourada de Rádio Que beleza Eles começaram bem novinhos Tanto é que em 73 Eram pequenininhos, menininhos ainda Na adolescência Gravaram o primeiro disco, né? Gravaram três discos na década de 70 Lá em Minas Vocês nasceram onde mesmo? Nascemos na querida cidade Martinho Campos Vieram para Patos de Minas Nessa época aqui já foi em Patos de Minas Já começando a cantar Muita gente não sabe Mas Goiânia tinha trem Alguém sabe que Goiânia tinha trem? Trem de ferro? Pois eles vieram de Minas para Goiânia de quê? De trem de ferro De trem de ferro Ah, que emoção É Quando nós descemos na Praça dos Trabalhadores Ali na estação Nós vimos a Avenida Goiás Aquele mundo bonito na nossa frente Chega Goiás Parece que estava recebendo a gente de braços abertos assim Nos sentimos amparados É verdade Eu também quando era menino pequeno lá em Porto Nacional Que era Goiás, hoje é Tocantins Eu vim de ônibus E no Poerão, hein? Vocês são chiques Vieram de trem É porque o trem acabou em Goiânia na década de 80 Infelizmente, né? Infelizmente Você vai em qualquer lugar do mundo O pessoal anda de trem Mais de trem do que de ônibus Porque o trem é bom mesmo, né? Então se o trem é bom mesmo Eles que vieram para Goiânia de trem Vamos ouvir Continuar curtindo os ouvintes ouvindo Pessoal no Facebook No site da 99,5 De Paulo e Paulino Que delícia Obrigado Agora nós vamos cantar duas para vocês Que nós gravamos no CD e no DVD anterior E nós queremos fazer o seguinte com vocês Olha aqui Quem cantar mais Quem vibrar mais aí na plateia Vai levar para casa O novo CD e o DVD do De Paulo e Paulino Presente para vocês, ó É um presente da 99,5 Do De Paulo e Paulino também Porque esse aqui já está em todas as plataformas digitais Da Som Livre E nós queremos presentear a vocês Né, De Paulo? Correto, Paulino Vamos lá? Vamos lá Essas duas canções maravilhosas Primeiramente nós gravamos Depois o Menor de Mais e o Fabiano Gravaram também, bonito E eu gostaria de ver vocês curtindo com o De Paulo e Paulino Dessa maneira, ó lá Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá negro, que dá negro É segredo, é segredo A paixão que tá morando aqui Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá negro, que dá negro É segredo, é segredo A paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo E dá negro, que dá negro É segredo, é segredo A paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Sinceramente eu não sei como aconteceu Essa nação entre ela e eu Em todo um clima forte de emoção Virou amor, virou paixão Bateu, valeu Agora loucamente apaixonado O coração contaminado por vírus do amor E nessa loucura de desejo Doido pra ganhar um beijo O coração bate igual que amor E nessa loucura de desejo Doido pra ganhar um beijo Pra bater igual que amor Tem uma paixão morando aqui Mas queira, queira, queira É segredo, é segredo A paixão que tá morando aqui Do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui Do lado esquerdo Queira, queira, queira É segredo, é segredo A paixão que tá morando aqui Do lado esquerdo Aí, Gaifeira, paixona! Sinceramente eu não sei Como aconteceu essa atração Entre ela e eu Em todo um clima forte de emoção Virou amor, virou paixão Bateu, valeu Agora loucamente apaixonado O coração contaminado por vírus do amor E nessa loucura de desejo Doido pra ganhar um beijo O coração bate igual que amor E nessa loucura de desejo Doido pra ganhar um beijo O coração bate igual que amor Tem uma paixão morando aqui Do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo A paixão que tá morando aqui Do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui Do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo A paixão que tá morando aqui Do lado esquerdo Ou de casa ou de fora Se for a saudade, mande embora Diga que a felicidade Pois a sabidão está fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, mande embora Eu agora estou vivendo o amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida, completou os sonhos teus Depois que ela chegou, nesta casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo Hoje está fora Vou de casa ou de fora Se for a saudade, mande embora Diga que a felicidade Pois a solidão está fora Vou de casa ou de fora Se for a saudade, mande embora Eu agora estou vivendo o amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida, completou os sonhos meus Depois que ela chegou, nesta casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo Vou de casa ou de fora Se for a saudade, mande embora Diga que a felicidade Diga que a felicidade Pois a solidão está fora Vou de casa ou de fora Se for a saudade, mande embora Eu agora estou vivendo o amor que pedi pra Deus É na hora do estande? Vamos continuar então, né? Vamos continuar então, né? Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora A portar-te a mão Se já me trocastes por outro alguém Já não me contém ficar aqui, mas não Lembro comigo deste amor desfeito Solidão despeito e cruel deslosto No avião das naves partirei chorando Por deixar quem amo nos braços de outro É a sua arte, mande embora Livre de bom Sim, o pranto de quem mais te quis Te faz muito feliz, faço a tua bondade E ao ver o avião subir Subir no espaço, subir não vai chorar Deixe que eu choro e sangue a dor A dor dos espinhos que a vida tem Deixe que eu choro e sangue a dor Se a dor dos espinhos que a vida tem Adeus! Se a dor dos espinhos que a vida tem Pede na carta que eu desapareça E eu nunca mais te procuro E pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Agora é com vocês Agora é com vocês Vamos cantar Agora é com vocês Vamos cantar E pra sempre te esquecer é bobagem Vamos cantar E pra sempre te esquecer é bobagem 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 O que mais se fazer com esta dor que ele bate? Mato esse amor que mata o seu rio Deixando pra Pato Grosso, aparecendo pra voar Lá conheci uma oraninha que me deixou amarrado Deixei a linda, pequena, por Deus confesso que estou soltado Contei o jeito de ser, bebendo pra esse tempo Dois vezes fúdios dela, eternamente serão lembrados Pedaços da minha vida, lembranças do teu passado Jamais será esquecida a imagem dela de um anjo amado Dois meses passarão logo, é no topo que eu acordo Sessenta dias apaixonado Se alguém fala em Mato Grosso, eu sinto o peito despedaçado Oculto rola depressa, em meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei a parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei a própria vida Sessenta dias apaixonados Deixei a minha querida Deixei a própria vida Sessenta dias apaixonado Agora é a vez do Sandy Júnior Chega pra cá, Sandy Júnior Opa Menino, véi Tá bom demais e vai ficar melhor, hein Eu tava assistindo o programa do Ratinho Ano passado Em janeiro do ano passado E adivinha quem tava no programa do Ratinho Leonardo e Eduardo Costa Aí o Ratinho Que não tem papas na língua Perguntou Eduardo Costa Qual é a melhor dupla do Brasil? Eduardo Costa respondeu De Paulo e Paulino Aí o Ratinho falou Quero ver o Leonardo agora Leonardo Qual é a melhor dupla do Brasil? Leonardo nem pensou Respondeu De Paulo e Paulino Amigo é amigo, né? São dois amigos maravilhosos Não é amigo, não É porque é verdade Canta tudo Canta bem Eu só entro aqui Porque eu tenho que falar Que vocês estão aqui Graças aos nossos patrocinadores Não é isso? Que é A Eletro Som Supermercado Brentas Vendicitos Tesoura de Ouro E Clarentiano Centro Universitário Eu combinei com eles No nosso programa de televisão Na hora do almoço Uma da tarde Depois do jornal do meio dia Então o janeiro é férias De todos os grandes artistas Mas eu já combinei com eles Que qualquer sexta-feira de janeiro Não percam, hein? De Paulo e Paulino Vão prestigiar o nosso programa Cantando o acústico Cantando uma hora sem parar Será um prazer pra nós Uma alegria pra nós Obrigado pelo convite, Sandy Cadê o eco? Cadê o eco, nossa? Cadê o eco? Está por aí Você é igual do eco Depois eu conto pra vocês Tem uma história longa Eu estava conversando com a senhorinha ali De 82 anos Ela falou Sandy Júnior Eu te ouço desde criança Eu falei, não Eu falei, calma lá É porque a Nina Vocês não sabem Mas a Nina está no meio de vocês A atriz que faz a Nina Eu já vi ela aqui Não posso falar que lado que ela está Então a Nina Que é a personagem Que faz a bonequinha Que eu criei a bonequinha Nina Ela tem a mania de falar Que eu sou da idade do Silvio Santos 88 anos Aí as pessoas acreditam Mas aí Eu vou discutir com a senhorinha De 82 anos Eu te ouço desde criança, Sandy Eu falei, pois é Só que naquela época Não era eu não Era papai Hã? Só pra... Né? Eu não vou discutir com ela Eu falei, eu tenho menos Da metade de 88 É mentira terta De Paulo e Paulino Hã? Hã? Tô por aí Por toda a cidade Curtindo saudade Tô por aí No último volume Eu só no carro Um mole de cerveja Um cigarro Olhar perdido em alta madrugada Tô por aí Tô por aí Pra onde? Pra quem sorri Em cada esquina aumenta Minha surda Meu desejo Meu desejo Procurando Outra emoção Tô por aí Tô por aí Tô por aí Eu mando de amor Por ela E eu amei Aí Saudade Mas tá no peito Pra onde? Meu corpo de amor Porém Ela tem aí Ela tem aí Noite, fria, madrugada Tô por aí Tô por aí Pra onde? Pra onde? Pra quem sorri Em cada esquina aumenta Minha surda E meu desejo Procurando Outra emoção Eu vou por aí Vou por aí Eu vou Eu vou por aí Se Peak É a anima Ai E meu desejo Eu vou por aí Pra onde? Pra onde? Te glass Canta, canta Goiânia Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou bi онов Eu vou Eu vou Eu amo de amor, porém ela tem aí, ela tem aí Doite fria, madrugada, tô por aí Tô por aí Pra onde? Tô por aí Tô por aí Uma canção maravilhosa que nós estamos agora mostrando pra vocês Do novo trabalho do Di Paulo e Paulino Que traz o título da promoção Ah, quem me dera, que coisa bonita É uma canção nova que a gente está mostrando agora para o nosso público Desse trabalho também que está circulando em todas as plataformas digitais Tenho também o físico também, o CD e o DVD E está bacana demais Não se esqueça, hein, quem participar mais forte, cantar mais, aplaudir mais Está concorrendo o DVD e o CD do Di Paulo e Paulino Já temos vários candidatos aqui, viu, Paulino? Tipo, parece que meu lado de cá está mais animado aqui, ó E não, oi? O nosso lado de cá está lindo, lindo Que coisa bonita No final a gente vai ver quem é que vai levar pra casa Esse CD e esse DVD do Di Paulo e Paulino Vamos cantar para as duas, para vocês, dessa jeito Olha só Ai, 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 quem me dera Ser o dono do sorriso dela Parar esse sorriso com um beijo Compartilhar com ela meu desejo Ai, 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 viro ferra Só de imaginar outro com ela Aí eu chego junto, não vou treta Ai, 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 pois a pegada do crião é de arrasar o coração pra conquistar A flor mais terra Falo o que quiser, mas eu não vou deixar A vontade louca de querer te amar Esse é meu defeito Quando quero alguma coisa, não tem jeito Se é amor de manapal, é cedo pra saber Se eu tenho alguma chance, o tempo vai ser O que importa agora é seu aconchego Ai, 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 quem me dera Ser o dono do sorriso dela Parar esse sorriso com um beijo Compartilhar com ela meu desejo Ai, 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 quem me dera Só de imaginar outro com ela Aí eu chego junto, não vou treta Ai, 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 quem me dera Pois a pegada do crião é de arrasar o coração pra conquistar A flor mais terra Fale quem quiser, mas eu não vou deixar A vontade louca de querer te amar Esse meu defeito, quando quero alguma coisa Não tem jeito Sem a noite de carnaval, é cedo pra saber Se eu tenho alguma chance, o tempo vai ser O que importa agora é o seu aconchego Em meu peito, em meu peito Ai, 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 quem me dera Ser o tom do sorriso dela Parar esse sorriso com um beijo Compartilhar com ela meu desejo Ai, 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 vira o terra Só de imaginar o meu poema Aí eu chego junto na doutela Ai, ai, pois a pegada do peão é de arrasar o coração pra conquistar A flor mais vela Pois a pegada do peão é de arrasar o coração pra conquistar A flor mais vela Ai, 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 quem me dera Tá bonito, olha só quanta participação bonita, hein, Dipaul? Demais, né, Paulino? Maravilha, né? Emocionante Deixa eu contar uma historinha pra vocês do Dipaulio e Paulino Muitos perguntam onde Dipaulio e Paulino nasceu, de onde nós somos Nós somos de Minas Gerais, da cidade de Martinho Campos Como eu falo pra vocês no comecinho De lá nós fomos pra Patos de Minas Quando chegamos em Patos de Minas, ainda bem garotinhos Não conhecíamos o cinema Fomos assistir o nosso primeiro filme na grande tela Uma novidade, né? Que emoção, hein, Dipaul? Que coisa bacana Como evoluíram os tempos Mas era a nossa realidade Cheio de emoções Fomos ao cinema Do filme não me lembro mais nada Mas a música que tocou no filme Foi uma coisa maravilhosa Não sabia o nome da música Passei a saber Mas tarde descobri que chama-se Never Unsunder Quer dizer, nunca aos domingos Eu gostaria que vocês Continuassem amando uns aos outros Continuassem amando a nossa querida Goiânia Continuassem amando a nossa 99,5 Continuassem amando de Paulo e Paulino Obrigado Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado Mas nunca deixe de nos amar Também aos domingos Chora, 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 chora Minha viola Chora, 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 chora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Eu estou certo E aí Se inscreva no canal E aí 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 O carinho de todos vocês que compareceram, que ganharam os convites para o Acústico 99, tenho certeza que vai ser um espetáculo, esse espetáculo, esse show inesquecível na vida de todos vocês. Não é todo dia não, hein? Isso é um presentão de Natal para os ouvintes da 99, da Rede Serra Dourada, do Facebook, do Instagram, de todas as nossas redes sociais, a melhor dupla do Brasil, de Paulo e Paulino! Com certeza vai fazer parte, marcar bastante também a nossa história, né Paulo? Sem dúvida, é um caminho maravilhoso, é um degrau a mais que a gente está subindo. Tanto é que eu vejo vocês aqui, todo mundo educado, vibrando com aquela alegria, me fez lembrar nosso tempo circense. A gente cantava em circo desde garotinhos. O nosso início, né Paulo? O nosso início. Depois eu fui crescendo, fui crescendo, fui passando de pintim para galo. Aí a voz foi ficando difícil, até o que estava firme, o que estava grosso. E o nosso pai, o Sr. Luiz, muito persistente naquele retrato que eu mostrando para vocês. Pode botar a foto aí, foi nessa época aí. Nesse tempo era retrato mesmo, tudo de bom. É mesmo. Seu Luiz, persistente, vocês não vão parar de cantar, não. Vocês nasceram e foram para cantar, vocês estão cantando muito ruim, mas vocês vão continuar cantando assim mesmo. Tem que continuar. Tem que continuar. Nós fomos fazer um show no norte do estado aqui de Goiás, já com a garganta ruim demais da conta. E estava uma plateia bonita, um povo educado. E teve a primeira parte do circo, era a variedade, e entrou de Paulo e Paulino. Ah, mas a hora que nós entramos, gente, foi uma decepção. De tão ruim que nós estávamos, nós cantávamos com os olhos fechados. Nós mesmos tínhamos vergonha de nós mesmos, nós mesmos tínhamos vergonha de nós mesmos. Aí, cantamos duas músicas, o povo, nós sentimos que o povo estava indo embora. Meu Deus do céu, como é que... Na terceira música que nós terminamos, só tinha um senhor sentado na arquibancada do circo. Nossa, gente, que coisa terrível. Mas nós, irmão de Paulo, somos muito, muito assim... Persistentes. Persistentes e achamos aquilo que foi um ensinamento para nós, precisamos melhorar. Mas nós fomos lá agradecer aquele senhor, sentado na bancada do circo. Ó, nós viemos agradecer o senhor pela educação, pela paciência que o senhor teve de ouvir pelo menos três músicas nossas. Pelo menos o senhor. Oh, meu filho, que nada, meu filho, eu estou aqui porque levar minha amuleta embora. Agora! Acontece, né? São as coisas da vida, são os momentos que a vida mostra para a gente, que a gente precisa de persistência, né, Di Paulo? Mas o circo, na verdade, foi a grande escola do Di Paulo e Palminha, né? É verdade. Gravamos uma música bonita agora nesse trabalho, Nós e Elas, que está sendo um destaque também nas redes sociais. Está sendo muito, muito, muito executado, muito, assim, ouvido, muito acessado, né, Di Paulo? Muito visualizado. Muitas visualizações. Vamos trazer para cantar junto conosco as Irmãs Freitas, que dê o aplauso de você, carinho! As duas meninas são fantásticas. Pegaram toda a nossa caminhada também, a nossa querida Luciana, juntamente com a Oriana. A Oriana é filha da Luciana, para quem não sabe, eram as duas irmãs, uma resolveu seguir um outro caminho e a Lu ganhou a Oriana. É filha do nosso querido amigo Orival com a Luciana. Juntaram os dois nomes do cara, esse nome bonito. Oriana, que coisa bonita, né? Então, boa noite para essa plateia maravilhosa e os nossos ouvintes. Exatamente, Paulinha. Muito obrigada. Uma alegria muito grande nós podermos estar participando dessa festa maravilhosa, ao lado desses dois grandes artistas, né, com esta banda maravilhosa. E este público lindo aqui, uma alegria muito grande para nós podermos estar aqui com muito carinho. Um abraço e boa noite da Luciana. Boa noite, meus amigos! E boa noite aos ouvintes de casa, né, que estão curtindo pela 99,5 FM. Isso mesmo, e boa noite da Oriana, gente. Ih, que simpatia, que bacana. Eu, primeiramente, agradeço a Deus a oportunidade e o dom, e depois aos amigos e irmãs de Paulo e Paulino, por nos convidarem a participar de uma canção tão bonita, né, mãe? E a gente fica muito feliz, muito honrado. E a gente, como diria o nosso querido Amaraí, agradece e não se invaidece pelos dons emprestados pelo Criador. Vamos cantar para vocês esta canção gravada pelo de Paulo e Paulino e as irmãs Freitas, Luciana e Oriana. A gente tinha combinado. Quem souber, canta com a gente. Ela teve tamanha coragem, o bastante pra chegar em mim, olhar em meus olhos e dizer, vamos conversar. A gente tinha combinado. A gente tinha combinado que se outro amor aparecesse, mexendo em nossos sentimentos, tinha que revelar. Acho que se uno confronted nunca atingir em meus olhos e conversar. Eu venho afora, não dá mais pra ficar assim Prefiro dizer a verdade do que mentiras por aí Eu sei que você me adora, prefiro ir embora do que te trair Me magoou, me machucou, mas foi sincero Foi tão ruim, verdade assim, ninguém me espera É melhor ser feliz abandonado, do que viver feliz ser bem ganado Infelizmente aconteceu, ouvi ele dizer pra mim Meus olhos postam alguém pra fora, não dá mais pra ficar assim Prefiro dizer a verdade do que mentiras por aí Eu sei que você me adora, prefiro ir embora do que te trair Me magoou, me machucou, mas foi sincero Foi tão ruim, verdade assim, ninguém me espera Melhor ser feliz abandonado, do que viver feliz ser bem ganado Melhor ser feliz abandonado, do que viver feliz ser bem ganado Melhor ser feliz ser bem ganado Melhor ser feliz Melhor ser feliz Melhor ser feliz E cadê o aplauso de vocês? Abraço a todos, fiquem com Deus Deus abençoe a todos Fica por aí Certinho, vamos aguardar E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente, sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto do meu rosto é feito temporal É pinho que embriague ao ponto de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia De nada mais difícil que me ter sentido Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei aonde está Se não tivesse eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto do meu rosto é feito temporal É pinho que embriague ao ponto de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia E nada mais difícil que me ter sentido Sofrendo pela espera de te ver voltar 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 Amém. 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 Certo, vamos a música aí. Ô, Sônia, chega pra cá. Vamos fazer um agradecimento aqui. Nós queremos... Agradecendo os nossos patrocinadores De coração Graças a eles Que vocês todos estão curtindo A melhor dupla do Brasil De Paulo e Paulino Os nossos agradecimentos Como sempre a EletroSom Supermercado Pretas Petsitos Tesoura de Ouro E Claretiano Centro Universitário Mas eu estava vindo ali no Google Que vocês vieram De Minas para Goiás Para Goiânia Vieram de trem, muita gente não sabia E de qualquer lugar do Brasil Você chegava de trem em Goiânia E vocês Qual foi o programa de rádio Que vocês cantavam muito Assim que chegaram em Goiânia Assim que nós chegamos em Goiânia Nosso pai Colocou a gente para cantar Na rádio A Anhanguera Com Faria Neto Saudoso Faria Neto Nas outras tropicais Da rádio Anhanguera Exatamente Foi o primeiro programa Que nós fizemos em Goiânia E depois Passamos também Pela rádio Brasil Central Programa onde canta os campeões Do Barrinha Programa Na beira da mata Do João Veloso E daí foi Uma sequência De vários programas Programa de TV O primeiro foi o Serafim Colombo Serafim Colombo Na TV Antiga TV Goiânia TV Goiânia TV Goiânia E depois fizemos o Antiga TV Goiá Exatamente É Fizemos República Livre do Cerradão Com Coronel Hipopótamo Já na TV Anhanguera TV Anhanguera É igual a senhorinha falou Te ouço desde criança Comigo Já não cantava Tocava um CD Não é? Tocava um CD Se bem que Naquela época Era LP ainda LP ainda Vinil Vinil Vamos ver Olha que vinil Tem um som bom pra caramba Maravilhoso Maravilhoso Adoro o som analógico Beleza Então Dito isso Para o conhecimento Maior De Di Paulo e Paulino Vamos de música Vamos lá Olha E nós queremos aproveitar E agradecer A cada um de vocês Pela presença Pelo carinho Pela vibração positiva Que o nosso criador Continue iluminando a todos Obrigado É isso aí Di Paulo É isso aí Vem a 99,5 Pelo convite Muito bem A TV Serra Dourada Pelo carinho especial A nós de Paulo e Paulino A essa empresa maravilhosa Um abraço Abraço ao Djalma Esse grande diretor Que faz um rádio Tão bacana Tão competitivo E tão legal Da gente ouvir Não é? Gravamos uma canção Nesse novo trabalho nosso Talvez não é do conhecimento De vocês Mas fala de Goiânia Olha que coisa bonita O refrão fala desse jeito Quer ver? Se for passar em Goiânia Leva um recado meu Avisa que eu tô chegando Pra ficar só ela e eu A música se chama Se passar em Goiânia Eu tô passando uma barra É muito difícil Se o coração é o culpado disso Andar perdido E quase já Não pode mais Enquanto a saudade Corta e pere sem pena O coitadinho Que era morena Que pegou Que morreu no estado de Goiânia Eu tô vendendo a boiada Quase de graça A fazenda De porteira fechada Eu tô largando Tudo pra trás Eu tô decidido Me passa esse papo Me passa esse papo Diz que eu vou virar Goiânia Eu tô indo pra trás Eu tô decidido Mesmo a ir embora Pra ver se o meu coração Melhora E longe dela Não fico mal Se for passar em Goiânia Se for passar em Goiânia Leva um recado meu Avisa que eu tô chegando Pra ficar só ela e eu Se for passar em Goiânia Me passa esse papo Diz que eu vou virar Goiânia Pra ficar com o meu amor Se for passar em Goiânia Leva um recado meu Avisa que eu tô chegando Pra ficar só ela e eu Se for passar em Goiânia Me passa esse papo Diz que eu vou virar Goiânia Pra ficar com o meu amor Eu tô indo pra ver Falo o que passou, digo o que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba que te quero Eu vou de saudades sem você aqui Eu vou de saudades sem você aqui Falo o que passou, digo o que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Falo o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Falo o que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de mim Tem muito de nós dentro de você Eu vou de saudades sem você aqui Eu vou de saudades sem você aqui Eu vou de saudades sem você aqui Que coisa mais linda Nos ajudasse a cantar Essas últimas frases Pra consolar o coração de cá Carregado de saudade Eu quero ouvi-los Eu quero regê-los Todo mundo cantando Vamos lá Eu morro de saudades sem você aqui Que coisa mais linda Que coisa mais linda Eu morro de saudades sem você aqui Eu morro de saudades sem você aqui Eu morro de saudades sem você 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 E aí Alô, alô, 99,5 Eu sou Adolfo Quaresme e chego dizendo mais ou menos assim Ô mulher, depois que você me deixou a minha vida é só chorar Lembrando dos nossos momentos eu tento me consolar Mas eu sinto que o destino ainda nos espera E pra lembrar esse amor, mulher Eu vou curtindo de pala e pala e no amor de primavera Eu vou curtindo de pala e no amor de primavera O amor de primavera não termina no verão No outono ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil E esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Eu vou curtir a minha dor Eu vou curtir a minha dor Eu vou curtir a minha dor Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz da escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão Canta, canta Goiânia Tá lindo demais Mais uma Vamos lá Canta, canta Goiânia Canta Goiânia Quem gostou, quem gostou, quem gostou, dá um grito Beleza, gente Podemos ir embora agora, tranquilo Mas o que vocês querem mais? Nós já cantamos todas Nós já cantamos as novas, já cantamos as velhas O que vocês querem mais? Vamos chamar o São de Júlio enquanto o pessoal... Vamos lá Chega pra cá, menino Já cheguei Pra agradecer a presença de vocês Show começa, mas tem hora pra terminar Ainda ontem chorei de saudade Cantaram essa? Cantaram, né? Cantaram todas No oferecimento de EletroSol Supermercado Pretas, Peticitos, Tesouro de Ouro, Claretiano Centro Universitário Em nome de toda a direção da Rádio 99,5 Da nossa rede Serra Dourada de Rádio e TV Serra Dourada Djalma, Danilo A nossa diretora comercial, a Fran A nossa diretora geral, a Cristina Que teve por aqui, mas já se foi E queremos agradecer a presença de cada um de vocês Jovens, adultos, mamãe, papai, vovô, vovó Temos aqui pessoas de todas as idades Lembrando que ano que vem Tem vários acústicos programados nesse nível Que vocês acabaram de ver Onde Paulo e Paulino Agradeço a presença de todos mais uma vez Lembrando que este evento sensacional Está sendo transmitido pelo Facebook Da 99,5 E pelo site www.99-5fm.com.br Quem é que torce para o Vila Nova? O Pimenta O Pimenta dá espaço nobre e torce para o Atlético O de Paulo torce para quem? Vila Nova E o Paulino torce para quem? Vila Nova Aqui não tem Aqui não tem torcedor do Goiás Poucos mais tem Porque o Vila é o Vila A gente não sobe nunca Mas a esperança é a última que morre A gente torce Para todos vocês Muito obrigado mais uma vez pela presença Um Feliz Natal Um próspero ano novo E que se alguém ganhar na Mega Sena da Virada Quiser trazer uma lembrancinha para mim É aqui ó Na Rádio 99,5 Está certo? Eu estou achando que alguém aqui vai ganhar na Mega da Virada O que é que está escrito ali? A Folia de Reis Olha que bacana Muito obrigado Muito obrigado de coração Obrigado Santos Obrigado a cada um de vocês Está certo Mas nós vamos fazer uma despedida ainda de vocês Calma aí Está certo? Eu já vou E se vocês Tem hora marcada também Não é? Tem outros compromissos Mas se quiser cantar mais umas duas Pode Um abraço a todos Feliz Natal Próspero ano novo Obrigado pela presença E é claro Vem a primeira, segunda Quem sabe até a terceira Saideira de Di Paulo e Paulino Estamos aproximando de um palco Importante não esquecermos do aniversariante O 25 de dezembro Quando o galo deu sinal Que nasceu o menino deus Numa noite de Natal O 25 de dezembro Quando o galo deu sinal Que nasceu o menino deus Numa noite de Natal A estrela do oriente Fugiu sempre do sudeste Pra avisar os três seis santos Que o menino fez nascer A estrela do oriente Fugiu sempre dos judeus Pra avisar os três santos Que o menino deus nasceu Ai, ai Os três seis quando souberam Viajaram sem parar Cada um trouxe um presente Pro menino deus salvar Os três seis quando souberam Viajaram sem parar Cada um trouxe um presente Pro menino deus saudade Pro menino deus saudade Onde o menino deus saudade Onde o menino dormia Nesse estante do banchinho Passou a estrela da igreja E visitou todos os presentes Onde o menino dormia Viajaram sem parar Deus que salve a casa santa Onde é sua morada Aqui mora A Deus do menino E a hóstia consagrada Amém Deus que salve a casa santa Onde é sua morada E aqui mora A Deus do menino E a hóstia consagrada Amém 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 Nossa planta perfumada cai, sereno cai Vai desprender tudo o galho, cai, sereno cai Teus olhos manhão de branco, cai, sereno cai Como os céus manhão de branco, cai, sereno cai De tanto sofrer trabalho, cai, 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 sereno cai Vai desprender tudo o galho, cai, sereno cai Vai desprender tudo o galho, cai Vai desprender tudo o galho, cai Vai desprender tudo o galho Se eu tivesse certeza, cai, sereno cai De ganhar o seu amor, cai, sereno cai Cairia em seus braços, cai, sereno cai Como sereno na flor, cai, sereno cai Alívia vai desprender tudo o galho, cai, cai, sereno cai Esse é o nosso último encontro, não fique aborrecida Amanhã eu vou embora Amanhã eu vou embora e vou sair de sua vida A te ver em outros braços Eu prefiro abandono Seus carinhos não são meus Seu amor tem outro dono A te ver em outros braços Eu prefiro abandono Seus carinhos não são meus Seu amor tem outro dono Tchau, 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 tchau amor Não vou embora, mas te levo no pensamento Por onde for Tchau, 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 tchau Agora queremos registrar em todas as nossas plataformas digitais O carinho, a movimentação E esse calor humano de vocês É com vocês, todo mundo assim agora Vamos lá, agora Tchau, 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 tchau amor Tchau, tchau, tchau amor Tchau, tchau, tchau amor Tchau, tchau, tchau amor Não vou embora, mas te levo no pensamento Por onde for Tchau, tchau, tchau A viola está apaixonada por esta galera maravilhosa Que hoje veio até aqui TV Serra Dourada 99,5 Neste carinho especial de final de ano Para com os nossos fãs Para com os nossos ouvintes Abraçando de Paulo e Paulino De Paulo e Paulino Abraçando a cada um de vocês Agradecidos A viola está emocionada e apaixonada por vocês Falou comigo o que é que vocês veem nas palmas Todo mundo assim nas palmas Vai chorar para vocês Quer ver só? Chora, viola Maravilha Maravilha Agradeço, senhor Agradeço, senhor Maravilha Maravilha Que eu possa reger a vida e a família de todos vocês Até a próxima Obrigado, obrigado, obrigado Para vocês refletirem ao longo da vida Cultive a simplicidade Porque a simplicidade Porque a simplicidade é o caminho mais curto para a felicidade Tchau, 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 goleira guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo